Vamos começar pelo Norusca. Noroeste teve uma semana com um pouco de tudo. Primeiro a esperança renovada na classificação, depois da vitória no último final de semana sobre o Monte Azul, que foi a primeira na Copa Paulista. Depois a denúncia de más condições de trabalho e representantes da Federação Paulista, também do Sindicato dos Atletas Profissionais, estiveram no clube para verificar a situação que os atletas estavam vivenciando. Não faltava mais nada, né? Mas faltava. Para fechar a semana, fim da parceria entre o Norusca e a empresa do empresário Fabiano Laranjeira. Ele teria agredido o técnico Edinho Machado dentro do estádio Alfredo de Castilho, caso foi parar na polícia, você conferiu tudo por aqui. Como será que depois de tudo isso, o time entra em campo para enfrentar o Mirassol neste domingo fora de casa? Parada dura. O time do Mirassol briga pela liderança do grupo desde o início da Copa Paulista. Pois é, a nossa equipe foi conferir a expectativa do Noroeste, a preparação da equipe para esse jogo no treino que ocorreu nesta sexta-feira. O clima do Noroeste era bem diferente dos últimos dias. As mudanças fora de campo ajudaram os jogadores a chegar um pouco mais perto da tranquilidade que tanto queriam. Os problemas ainda existem, mas agora é hora de focar no futebol. A gente sabe da importância do trabalho do professor, da importância do jogo de domingo, então acho que a gente tem que esquecer o que passou, treinar, treinar como nós treinamos hoje, com alegria, para que a gente possa chegar domingo bem mais motivado e voltar com a vitória, que é o importante. A turbulência serviu para deixar a equipe ainda mais unida. Todos os problemas que nós tivemos esta semana, problema de sindicato, problema de alimentação, serviu para a direção se aproximar-se mais do nosso grupo, aproximar-se mais dos atletas. Nós conversamos olhando no olho um do outro e isso eu acredito que tenha sido uma injeção de ânimo muito grande. Os atletas fizeram um treinamento maravilhoso hoje, com muita alegria, dedicação, confiante, num bom trabalho no domingo e o resultado vai ser consequência de um bom trabalho. E a gente espera e tem uma fé muito grande de que nós vamos somar pontos com certeza em Mirassol. Finalmente um treino mais produtivo, um dia só de Noroeste. A gente chegou para trabalhar hoje e chegamos tranquilos, só se trocamos e subimos para o campo, sem nenhuma confusão, sem nenhum problema. Então a gente espera que esse clima aí seja até domingo durante o jogo, para a gente possa fazer um belo de um jogo lá e sair com resultado positivo. E tem que ser bem produtivo mesmo, afinal o próximo duelo será contra o Mirassol, uma das equipes mais fortes da competição. É a nova chance do Alvi Rubro mostrar a recuperação no campeonato. É sempre bom jogar contra times assim, né, que vai jogar e vai deixar a gente jogar também. Então a gente espera lá domingo fazer um excelente jogo. Nossa equipe vem do resultado positivo também, que foi importante, até porque vimos uma sequência aí de algumas partidas sem vencer. Conseguimos a primeira vitória que deu confiança ao grupo, para a gente poder somar esses pontos lá em Mirassol também. Com a última vitória contra o Monte Azul, Noroeste mostrou que ainda tem muito gás na competição. Ainda tem outros jogos pela frente e uma derrota não deixaria tudo a perder. Mas eles estão confiantes em trazer os três pontos para casa. E para repetir o resultado positivo, vale repetir também a escalação. Nós tínhamos aí a volta do Pedro, que era uma dúvida, mas como o Pedro não pode jogar, devemos começar com o Yuri, Flávio, Marcos Aurélio, Magrão, Jorginho Paulista, o Alex Bach, Mussamba, Douglas e Márcio Luiz, Cleverson e Bruno Santos.